Ela já tá com mais de cinco anos que ela vive assim, com essa crise, você entendeu? E é assim, quando eu consigo vaga, eu entero, eles acolhem eu, que já chegou a acolher até a noite, que ela cortou tudo o braço mesmo aí no vidro, né? Só que ela vai e volta, vai e volta. O que que eles falam? A gente tá esperando o município, né? E ela dessa vez, ela ficou sem dia. Aí eu perguntei pra assistência, pra psicóloga, a gente tá esperando o município, pra ver o que ele faz, que nós não tem mais nada a fazer, entendeu? Aí até veio a Secretaria da Saúde aqui, falou pra mim, né, o projeto é uma clínica que eu não tenho mais condição de viver com ela em casa, você tá vendo? Não tem condição, você viu agora, que ela destrói tudo e se corta. Só que vai chegar uma hora que ela vai se cortar e vai achar morte aqui dentro, que nem eu falo, ou eu ou ela, e na rua não tem condição. Sem condições de continuar a entrevista, nossa equipe de reportagem registrou imagens de como a filha de 31 anos de Dona Antônia age diariamente. Aos 68 anos, a dona de casa não consegue comer, dormir ou sair de casa para buscar medicamentos para a filha, pois não tem condições de deixá-la sozinha. Segundo ela, as pessoas têm medo de se aproximar da casa por causa da agressividade de Érica.